Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson e hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1 2021 Geografia, semana 4 do terceiro ano do Ensino Fundamental, né? Mas antes de começar a correção em terceiro ano, conto com a sua inscrição no canal, hein? Bora ajudar o professor a chegar a 100 mil inscritos. Botão não morde, né? O professor aqui tá pedindo uma inscrição, não é um real, hein? Então bora se inscrever. Deixa um super like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos do terceiro ano e ative o sininho que eu vou fazer correções de PET durante o ano todo, todas as semanas e todas as matérias do terceiro ano, né, gente? PET vale nota, né, gente? Bora garantir seu 10, hein? E também, né? Me siga no Instagram, né, gente? Tá o link aí na descrição. Bora lá pra correção. Semana 4, unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Tema meios de transporte e de comunicação, né? Então, os meios de transporte são de grande importância para o desenvolvimento do nosso país. Eles servem para transportar pessoas e carregar mercadorias. são divididos em terrestres, automóveis, ônibus, caminhões, trens, metrôs, etc., aquáticos, navios, iates, barcos e canoas e aéreos, né, aviões, helicópteros, etc. E meios de comunicação? Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando o acréscimo de informações. Eles podem ser classificados em individuais ou coletivos. Então, a gente deu uma lida aí no petzinho, né? Então, bora lá agora pra correção. 1. Descubra quais são os meios de transporte completos com essas palavras. Então, bora lá. 2. No mar, vivo a navegar. Posso ser de carga ou só pessoas a passear. Quem sou? Ué. Então, a gente tem que olhar aqui, ó. O 2 e botar barco, né? Então, botei o barco aqui, ó. 3. Aqui o 3. Só ando em trilhos e muitos vagões pro sul. Eu sou o trem, né? Então, botei aqui o trem, tá vendo? O 3. O 4. No ar, vivo a passear. Transporto pessoas e carga. Posso ser teco-teco ou jato. Eu sou o avião, né? Então, no 4, eu botei o avião aqui. E o 5, o último, né? Tenho vários modelos esportivos ou de passeio. Subolvido a álcool ou gasolina. Meu nome começa com C. E o 2Rs tem. Eu sou o carro. Então, eu botei aqui o carro pra vocês no 5. Atividade 2. Classifica os meios de transporte abaixo em terrestres, aquáticos ou aéreos. Então, o primeiro é o avião, é aéreo, né? O segundo é moto terrestre. O terceiro aqui, ó. Um ônibus terrestre. O quarto aqui, ó. Um navio aquático. Bicicleta é terrestre. A canoa é aquático, né? O trem é terrestre. E a carroça é terrestre. Atividade 3. Leia o poema e depois responda. Liberdade de comunicar é. Comunicar é importante. É escutar com atenção. Interpretar o que falamos com toda exatidão. Para comunicar, usamos símbolos, gestos e sons. Lemos jornais, revistas, livros. Escutamos rádio e vemos televisão. São muitos os meios de comunicação. Telefone, fax, internet, teatro, arte, cinema. Neste mundo globalizado, de mudanças constantes, temos necessidade de comunicar todo instante. Ah, de que o poema nos fala? Sobre comunicação, né? P. Escreva os meios de comunicação e citá-los no texto e grife aquele que você utiliza. Quais são os meios citados no texto? Jornais, revistas, internet, rádio, televisão, fax, cinema, livros, teatro. Ele falou vários lá. E também tem que grifar eles no texto, né? Então, bora voltar para o texto e eu grifei aqui. Acho que o mais uso é a internet, tá vendo? Botei vermelho grifado. Livros, né? Que eu sempre leio muito. Televisão, né? Que eu sempre estou ligado na televisão. Então, grifei esses três. Você pode grifar arte, cinema, teatro. Ultimamente, com a pandemia, né? Está difícil ir para o teatro, para o cinema. Por isso que eu também não grifei. Então, é isso, gente. Tive o nosso final de correção de PET 1, 2021, né? Terceiro ano do ensino fundamental. Semana 4, geografia. Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida também, deixe seu comentário, né, gente? Garantir seu 10 aí e geografia semana 4 do terceiro ano. É maravilhoso, né? Garantir 10. Bora garantir também nas outras matérias do PET, né? Na semana 4 também do terceiro ano. Acesse o playlist aí na tela, que tem todas as correções, hein? Semana 4, terceiro ano, ensino fundamental. Não deixe de conferir. Bons estudos.